Isso aqui foi a única coisa que sobrou dessa igreja, Seaside Bible Church. Um equipamento de som. Uma palavra que pode nos encorajar é aquela que a gente vê José compartilhando com os irmãos, né? Porque Deus transformou o mal em Deus, né? Ele teve essa experiência de fazer a sua presidência na vida dele, mas também não, além da sua mente. Eu acredito que ele mesmo falava com os irmãos, né? E compartilhado aqui com a igreja que a gente precisa sempre que a nossa fé nos guardar nas verdades de Deus. Não nas circunstâncias, não naquilo que a gente pode ver, né? Nem naquilo que a gente pode sentir, mas nos propósitos. A palavra de Deus fala em Jeremias 9, é que Deus tem em todas as que ele fala, né? Então, eu sei que os planos que eu tenho a nossa despedida pra você, que você tem a nossa fé nos chamar o mal na cidade de Deus. Não, 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 não. A gente quer crer nessa palavra de Deus. Um bom olhar com o mês que eu tenho. A gente quer crer nessa palavra de Deus. Não, 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 não. Pelo povo japonês, e para que a gente leve a igreja brasileira também, pra estar junto com os irmãos dadas com a igreja japonesa, Eu posso fazer alguma coisa para as pessoas que estão vivas, né, para que orar também para que esse espírito de morte Eu posso fazer alguma coisa para as pessoas que estão vivas, né, para que orar também para que esse espírito de morte Eu posso fazer alguma coisa para as pessoas que estão vivas, né, para que orar também para que esse espírito de morte Eu posso fazer alguma coisa para as pessoas que estão vivas, né, para que orar também para que esse espírito de morte um dessa terra, Deus, para que reconhecem a luz, para que reconhecem a Ti, Senhor, como o único Salvador e suficiente para a vida deles, Pai. Pedimos, Senhor, que podemos realmente fazer a diferença e que possa queimar em nosso coração uma vontade ainda mais de socorrer esse povo, de tirá-los das trevas, das trevas para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Ajuda-nos a queimar nosso coração, para pregar as boas normas, para retirar esse povo, Senhor, móvel da miséria, da dor, da morte, e que eles possam reconhecer a Ti como o único Deus, soberano sobre todas as suas vidas, Senhor. Nós levantamos nossas vozes como Deus Filho, Senhor, reconhecemos que Tu és Deus e está em controle de todas as coisas. E nós mais uma vez dizemos que iremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. E a esperança é que esse povo saia do que a Tua, Senhor, saia da esperança, que a morte não quer lidar sobre essa nação, mas tem a vida, o caminho, a vida. A liberdade que só é escuta, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de pisar nessa terra, Senhor, como Teu Filho, e decretar que ela pertence a Ti, Senhor, e as nações da terra pertencem a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que Ele faz santo nesse momento, mais uma vez, na Tua presença, Senhor, te pedimos que Tu venha, Senhor, colocar Tuas mãos de poder sobre essa nação. Pai, sabemos que Tu não te agrada, Senhor, uma alma que se perde, Senhor. Nós queremos, Pai, te pedir, Senhor, que Tu coloque, Senhor, no coração desse povo, desejo, Senhor, se manifestar a Tua glória através deles, que eles venham ser sal, que a Tua igreja que está aqui clamando, Senhor, seja reflexo para essa nação, Senhor. Mude as circunstâncias, Senhor, que nós possamos verdadeiramente agir com amor para essa nação. Coloca amor nos nossos corações por essas vidas, Senhor. Sabemos, Senhor, que é um tempo novo para essa nação, um tempo de todos os cativeiros ser quebrados. Nós repreendemos todo espírito de suicídio, nós repreendemos todo espírito de idolatria, todo espírito contrário à Tua palavra, à Tua verdade, que todos os Teus inimigos sejam envergonhados nesta nação. Em Teu nome venha ser convicado. Em nome de Jesus Cristo, usa a Tua igreja para abençoar essa nação. Usa a nossa boca, Senhor, para chamar a existência daquilo que não é. Usa, Senhor, e capacita o Teu povo a fazer Tua obra nesta nação. Manifestar a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que te pedimos, Senhor, e agradecemos. Deus te pedimos, Senhor, e agradecemos. Deus te pedimos, Senhor, e agradecemos. Amém. Amém. Amém.